O senador do PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, será o novo ministro das relações exteriores. O anúncio foi feito hoje. Eleito o senador mais votado do país em 2010, o tucano Aloysio Nunes Ferreira exercia o papel de líder do governo na casa e vai se afastar do mandato para tomar posse na terça-feira. Em cerimônia conjunta, Osmar Serralho assumirá na justiça. O senador Aloysio Nunes Ferreira tem uma longa trajetória de engajamento nas causas da diplomacia brasileira e na agenda internacional do Brasil. A nomeação de Aloysio Nunes Ferreira para o Itamaraty foi uma escolha política do presidente Temer. Contempla a bancada tucana do Senado, que por meio de nota chamou a indicação de acerto político e institucional. Mas, quando ainda senador, o novo chanceler colecionou declarações nada diplomáticas. No dia da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, Aloysio Nunes Ferreira, então no comando da Comissão de Relações Exteriores do Senado, publicou numa rede social. Trump é o partido republicano de porre. É o que há de pior, de mais incontrolado, de mais exacerbado entre os integrantes de seu partido. Quando o assunto é a Venezuela, de Maduro, as críticas também são duras. Para Aloysio Nunes Ferreira, o país não pode assumir a presidência do Mercosul e vive um regime ditatorial, responsável pela crise econômica e humanitária que afeta os venezuelanos. A indicação para comandar o Itamaraty ocorre apesar da citação de Nunes Ferreira na Lava Jato. O empresário Ricardo Pessoa, em depoimento aos procuradores, diz ter feito doação de R$ 500 mil ao Tucano. Após encontro com o Temer esta tarde, o senador divulgou uma mensagem pela internet. É um cargo muito honroso, que eu aceito, consciente da responsabilidade e também das oportunidades que uma boa política externa pode trazer para o Brasil. É um cargo muito bom.